A CIDADE NO BRASIL Ataque! Tanto ódio posso sentir. Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim! Sim! Entregue-se ao lar do sombrio. É a única forma de salvar seus amigos. De salvar... Seus pensamentos para mim. Aí está. É a única forma de salvar os amigos. É uma forma de salvar seus amigos. É uma forma de salvar seus amigos. Não é preciso salvar seus amigos. Então, vamos lá. Uau! Se inscreva no canal. Se você não vier para o lado fundir, talvez ela venha. Nunca! Ótimo, agora cumpra seu destino e tome o lugar de seu pai ao meu lado. Nunca irei para o lado sombrio. Eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim. Que assim seja, Jedi. Por favor! Não esperava nada mais de Skywalkers patéticos. Acabou! Você perdeu! Devemos. Chega! Cansei de sua insolência. Guardas destruam esses traidores. Peguei. 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 Ah! 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 Hey! Ah! Ah! Pare com este comportamento petulante. Você foi vencido. Você pagou o preço pela sua falta de visão. Luke, ajude-me a tirar esta máscara. Diga à sua irmã que você estava certo. Eu tenho que salvá-lo. Já me salvou, Luke. Escudo desligado. Comece um ataque ao reator principal da Estrela da Morte. Estamos a caminho.